Olha aqui Antônio, a Anacola tá passando o Felipe Neto, meus filhos, papai, oi pai, o aviso é bom? É bom ou não? É bom. O senhor vai comprar brinquedo pra gente? Vai dar vídeo no game pra gente? Ué, então o que? Eu tenho vídeo pra vocês, que ela não deixa a babá, que é a filha dele. O que vocês acham? É a Clarinha ou a Juliana? É a Clarinha. Mas a Clarinha é muito bebê. Agora você é super tranquila, ela não é só super comportada, super comportada. E pai, você vai ir cuidar dela? Você vai ficar de castigo? Não, você não vai ficar de castigo não. Então, vamos ligar pra lá, avisando. Que hora será que a Clarinha vai chegar? Olha, a campainha, a campainha, a campainha. Clarinha chegou. O papai falou que ela era bem comportada, que o trabalho ganhou, a gente colocou naquele canal de criança, a gente colocou naquele canal de criança, então bota lá na galinha pintadinha, deixa eu só trocar, pronto, já tá passando, ó Clarinha, a galinha pintadinha, olha, tá passando mais, será que você pode combustar dela, a gente volta já já, viu Clarinha? Ih, 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 ia, hahahaha. Ah, 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 ah. A clarinha é muito comportada, ó, mas ela aqui vai andar. Oi, 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 que barulho foi essa? Vamos nos olhar. Cadê que eu... A clarinha zoomeu. Nossa, lá, lá na cozinha. Ah, vamos ver. Clarinha, como que você foi pra aqui? Olha o que aconteceu, ela lembrou. Nossa, ela é bem comportadinha. Como que você ia imaginar? Ela derrubou o café. E agora vai ter que levantar. Para a caneca. O café. O café. O café. Nossa, ela é muito bagunceira. Cansei, ó. Nossa. Clarinha. Eu não vou mais deixar tu sozinha. Eu pensei que você fosse muito comportada, mas você é muita nadinha. Ai, cansei. A gente cansou. Eu terminei levantar o café. Ela estava com fome? Está. Eu tenho o leite e a mamadeia dela. Eu vou ter que preparar. Eu tenho aqui o leite e a mamadeia dela. Eu vou ter que preparar. O leite faz de conta que é água. A última foi 57. E nós temos dois bilhetes armados. E ainda tem a suspensão, né? Roberto, como é que tem a suspensão? Eu tenho o leite e a mamadeia dela. Aham. Terminei de fazer a mamadeia. Pode dar pra ela. É, tá bom. Vamos olhar. Espero que ela... Cadê a Clarinha? Sumiu de novo. Nossa, meu Deus. Ué. Será que ela veio a paraca para fora? Eu não sei. Antônio! Ela está ali! Nossa! Você sabe, Patati? Eu não sei. Como que ela subiu por aqui? Em... Em uma árvore baixa. Nossa! Patati, nós não temos sabidão do cuidar da Clarinha. Ela se sujou. Agora vai ter que tomar um banho. Tem que limpar. Vamos, vamos. A roupinha. Vou ter que guardar comidinha. Ai, velho. Eu cansei. Nossa! Dá muito trabalho! Ele tomou tudo. Antônio Luiz. Não, ainda não. Tá bom. Aqui, o primeiro giro. José Lima dos Santos, é Junko, é... Onde você puxar a campanha? Parabéns para ele. Antônia Maria Rodrigues, de Carnaipa, de Baixo. Boca, mama, li, pi, ama, li, pai, arro. Ela tomou tudo, Antônio? Ainda não de novo. Lidinalva Maria de Souza, de Barros e Nova. Olívia, me ajuda aqui, viu, doutora Priscila, Laiane Oliveira da Silva, Junco, Jacobino. Depois o pessoal vai entrar em contato, certamente já deixou o número do telefone, e o pessoal vai entrar em contato, porque tem aquele jeito, assim, doutora. Gerson B. Silva, de Saúde, tem aqui também, Fábio Reis, Lina, de Queimadas, Elisa B. Santos, de Piritiba, Francineide Souza Ferreira, de Jacobina, e Hilário Gomes, de Oflice, de Saúde, são aí os nossos ganhadores do Giro da Sorte. Enquanto a gente espera aqui, né, o nome do próximo ganhador, dos dois ganhadores, né, eu quero lembrar aqui, é, do nosso arrastadinha, gente, nossa arrastadinha, a nossa danção da sorte, porque você que adquire aí a arrastadinha, você concorre aos prêmios instantâneos, mas se de repente você não ganhar o meu prêmio, né, prêmio instantâneo, você vai preencher essa arrastadinha, e será que é o colaborador, é o mesmo que você adquiriu aí, porque no próximo domingo, próximo domingo, tem um sorteio de uma moto, com moto zero por um outro e amarra, então, esta semana é a última semana para você estar adquirindo a doação da sorte, a nossa arrastadinha, para você concorrer aos prêmios instantâneos, e para você também concorrer, caso você não ganhar o prêmio instantâneo, a uma moto no próximo domingo. Ah, e mais, abraçar todos vocês... Ela tomou, tomou tudo, Antônio Luiz. Obrigada, viu? Um abração pra vocês. Toma, toma logo, toma logo, toma logo. Ela tomou, tomou tudo, ela tomou tudo. I love it. Vamos descansar. Porque... Ai, cansei, olha quem soa, gente. Começa agora, o sorteio, o sorteio da sorte. A transmissão de... Ii, 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 ii... A, 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 a... Ah, meu dono, o que foi? Cadê a clareia? Ai, meu Deus, de novo, tá dormindo aqui, e agora vou procurar ela, cadê ela? Lá fora, ela não tá de novo, aqui ela não subiu, ela é no banheiro Antônio, diga aí a asafinha que eu fui lá Aqui é Antônio, nossa, ela derrubou todos os brinquedos, e agora vai ter que arrumar Nossa, ela deu muito trabalho E agora vai ter que arrumar